e salve salve galera do canal creiton aqui e eu vou através desse vídeo aqui vou passar uma grande dica para vocês que tem a epson né nas variantes l 31 10 31 50 41 10 41 50 que é os modelos com wi-fi certo então pessoal é diferentemente dos modelos anteriores né da l 395 l 220 né as anteriores que o bulking era se encontrava desse lado esse modelo de epson ele é mais descartável certo ele não é tão bom como o modelo anterior bem mais fraco bem mais é descartável como eu posso dizer você então um erro que nós não podemos eu cometi o erro com essa dessa máquina certo e vou passar para vocês para que vocês não cometam o mesmo erro que é puxar a folha inverso a folha trava e você acaba puxando ela ao contrário diferentemente da dos outros modelos né que também era errado fazer isso mas ela ela tinha umas engrenagens bem mais resistentes e você tem um controle maior com relação a isso já nesse modelo l 395 ou l 31 10 l 31 50 se você puxar a folha ao contrário só precisa puxar uma vez a engrenagem da tinta do reservatório de tinta sai ele salta e quando não ele quebra certo nesse caso da minha quebrou tive que ir para o concerto ficou amarra ainda não ficou igual né infelizmente danificou outros cantos imprime imprime mas ficou com barulho esquisito e de vez em quando dá uns erros né então nunca façam isso se você tem esse modelo impressora nunca façam isso se travar o papel se enganchar papel como é que você faz já que ela não tem abertura né ela não abre ela só abre esse dispositivo aqui ó mas é aqui a parte dos cartuchos não é a parte da folha então é melhor é bem melhor você vir aqui remover esse para tem um parafusinho aqui ó você abre ter esse parafuso quando você tem esse parafuso essa tampa abre aí você faz a remoção puxando para frente certo porque foi o meu erro né como não tinha abertura como a l 395 as anteriores aí eu não então acho que tem essa aqui pode puxar quando eu puxei deu erro geral e passei dois meses impressora com defeito né então nunca façam isso prefiram travou o papel não tem como não consegue puxar vem aqui embaixo tem tira esse parafuso aqui quando você tira a tampa sobe aí você faz a remoção da forma correta certo essa é a dica aí para você compra essa impressora nova da epson então nunca façam isso nunca façam isso então é isso aí pessoal se inscreve no canal ajuda a crescer e aí tamo junto